Oi, no vídeo de hoje eu vou te mostrar maneiras diferentes de usar paetê. Se você gosta de dicas de moda, se você curte esse tipo de conteúdo aqui no canal, já se inscreve e deixa o seu like aqui nesse vídeo. Paetê é uma coisa que muita gente tem dificuldade de usar, eu já recebi vários comentários. Como usar isso? Pode usar de dia? Não pode usar de dia? É só em festa? É uma coisa que gera muita dúvida porque chama muita atenção. Então eu sei que a gente costuma ficar um pouco mais insegura na hora de usar coisas que chamam mais atenção pra gente. Mas não precisa. Paetê é um recurso muito legal pra trazer um toque mais interessante pro seu look porque além do brilho, ele tem uma texturinha, né gente? Então isso já adiciona uma interessância. E assim a gente pode simplificar o look porque a gente já tem duas coisas muito interessantes, o brilho e a textura. E vocês vão ver que todos os looks desse vídeo são muito simples, mas também são bacanas e é tudo culpa do paetê. Primeiro look que eu vou mostrar pra vocês é esse look que eu estou usando agora. Esse look, gente, por mais que ele tenha paetê e brilho dos pés à cabeça, literalmente, é um look muito casual. Eu tô usando uma legging de paetê, uma blusa que tem paetê aqui, ó, na manguinha. E um tênis que não tem paetê, mas ele tem um detalhe bem brilhante. E isso funciona por quê? São três peças que são muito casuais. Legging, tênis e tipo um moletomzinho. Pensa que é quase uma roupa de academia. Mas muito mais legal porque tudo tem brilho, tudo tem paetê. A textura da calça é muito bacana, ela chama bastante atenção. E por isso mesmo eu escolhi uma blusa que por mais que tenha brilho e uns detalhes, ela é mais neutra. Porque a maior parte dessa blusa é simplesmente uma malinha preta. Não chama tanta atenção assim. E eu escolhi o tênis também preto pra alongar a silhueta, criar aquela linha maravilhosa vertical que faz o olhar daquela pessoa que tá te olhando fazer assim, te enxergar um pouco mais alta. Pra gente que tem menos de 1,60m, a gente pode escolher esse recurso de vez em quando. E isso foi o que eu fiz nesse look. Mudando um pouco o estilo, a gente vai agora pra um look com jeans. Esse look é muito especial porque ele tem jeans com estrelas. E vocês sabem que uma das minhas peças favoritas do meu armário também é um jeans com estrelas. Nesse caso, eu tô usando esse jeans com duas peças muito chamativas. E é aquela história, a gente tá usando peças básicas, mas que tem detalhes que tiram elas do básico. No caso da calça jeans, são as estrelas. No caso desse sapato, é tudo. Esse sapato é muito diferente. Ele tem uma amarração muito legal. Ele tem uns recortes. É o tipo de peça que faz a sua roupa. Mas, aqui a gente não está básica. A gente ainda botou uma blusinha com muito paetê. E o legal é que o paetê aqui, ele ajuda a criar um desenho, né? São listras de paetê. Como tudo tem tons neutros, ou seja, a blusa é cinza, o jeans é jeans e o sapato também tem um tom meio begezinho, acaba que esses detalhes não chamam tanta atenção assim e a roupa não fica exageradamente chamativa. Fica na medida, fica interessante e fica mais um look bem bacana com o paetê. E já que muita gente relaciona paetê com looks noturnos, looks de balada, esse look funciona muito bem nessa ocasião. Eu combinei o body com uma pantacour de paetê. Pantacour é um modelo muito legal. Ele já é bem interessante por si só. Não precisa de muita coisa, mas nessa cor de paetê eu achei ainda mais bonito. Ele é um azul bem escuro e isso ajuda a quebrar aquela expectativa de roupa de balada sempre preta. E eu também segui essa lógica no resto da roupa, porque o nosso body ele é cinza e a sandália também é cinza, né? Na verdade ela é prata, porque ela é de lurex. Porque a gente não está nesse mundo para ser básico. A gente está aqui para brilhar muito com calça de paetê e sandália de lurex. Essa roupa é interessante não só pelo paetê e pela mistura de texturas, mas também pela modelagem diferente da calça, que vocês sabem que é uma das minhas favoritas. E uma maneira muito simples de usar paetê, aquela maneira mais segura para você que ainda não sabe se é para você, se você vai se sentir confortável, é usar uma terceira peça de paetê. E aqui eu combinei com o look mais simples de todos. Eu estou usando uma calça jeans, uma camiseta branca e uma bomber lotada de paetês. Claro que aqui eu escolhi uma calça que é um pouco diferente, ela tem um cos mais alto, ela tem uma modelagem mais ampla e um detalhe na barra que deixa ela bem legal. Mas basicamente é uma calça jeans, uma blusa branca com um casaquinho bem basiquinho de paetê por cima. E eu combinei isso com uma sandália que também tem um detalhe bem legal, ela tem umas caixinhas assim, que eu acho que combina um pouco com o esquema da blusa, mas não fica aquela coisa toda combinadinha. E essa é uma maneira muito simples de usar peças de paetê, como um acessório para levantar aquele look mais simples, mais basiquinho. Todas essas peças, é lógico, vocês encontram no site da Dafit, que tem opções para todos os estilos. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Se você gosta de looks com paetê, também aproveita para correr lá no canal da Dafit, porque esse vídeo continua por lá com outros looks. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Um beijo e tchau!